Deixei esfriar um pouco O feijão eu uso novamente Agora é a hora do recheio Volta para o forno mais 10 minutos Nós estamos aqui na Clínica Conceito de Foz do Iguaçu Doutora Ellen, todas as visitas que a gente vem fazer Vem conversando a respeito de tratamentos dentários Tudo acaba num resultado só Sorriso, ele é muito importante Ele é importante porque você pode estar até um pouquinho acima do peso Está com o cabelo assim mais ou menos Mas quando você sorri, seu sorriso é um sorriso bonito, saudável Sua autoestima vai lá para cima E contagia, né? Contagia quem está em volta de você E todo o seu dia faz diferença E nós da Clínica Conceito está aqui Se dedicando para deixar o teu sorriso mais bonito e mais saudável Pessoal, pode vir, sabe? Nós vamos estar te esperando E com esse carinho e com essa receptividade Que é peculiar aqui da Clínica Conceito Mas nós estamos juntos nessa Porque é um pessoal de primeira qualidade Vem aí Vem logo Olha, a nossa torta de ricota Está bem fria É importante esperar esfriar, tá? Olha O nosso desejo é que não falte comida nem bebida ninguém Mas não falte comida boa para a gente comer Essa é uma delas Pode fazer desse jeitinho que vai vir a receita Que dá certinho Obrigado aí Fica com Deus 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Soluções em oftalmologia. Tilapias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mofatão. O super do coração. Neva Westside Cancele.